Música Bom dia, De Olho no Rio está no ar. Marcelo, a população mundial atingiu a marca de 7 bilhões de pessoas. O planeta tem condições de abrigar tanta gente? É, na semana passada nós falávamos sobre o meio ambiente e da necessidade de nós cuidarmos do nosso planeta Terra. E olha que fato curioso. Na segunda-feira, dia 31, logo após o programa, nasceu a criança de número 7 bilhões. Ou seja, hoje nós já somos mais do que 7 bilhões de habitantes na Terra. E é por isso que, mais uma vez, nós temos que reforçar a questão do meio ambiente. Nós temos que cuidar da Terra, nós temos que cuidar dos nossos rios, porque a água será um commodity importante e valioso. E ele tem que pertencer a todos. Ninguém pode ser privado de água e de comida. Por isso, nós temos que continuar a tratar da Terra de forma a prepará-la, cada vez mais, para as novas gerações que aí virão. É só você pensar na sua casa, no seu filho, no seu neto, no seu bisneto que já chegou ou que está vindo aí. Eles vão ter que habitar esse mesmo planeta Terra que nós vivemos. E é por isso que nós vamos continuar guardando e preservando a Terra para as futuras gerações. E a tecnologia, ela pode ajudar a alimentar essa população toda? Maltos já dizia que a alimentação cresce em proporção aritmética e a população em proporção geométrica. Ou seja, nós precisamos ter condições tecnológicas para melhorar a nossa produção de alimentos para que esse alimento não falte no futuro. Mas nós não precisamos pensar única e exclusivamente na questão dos alimentos. Nós temos que pensar também, como eu já disse anteriormente, na questão da água. Mas não é só alimento, água e tecnologia. Nós temos um planeta no qual nós temos que viver. Não adianta você ter um avanço tecnológico, por exemplo, de usar um oxigênio e uma máscara que te proteja contra a poluição atmosférica. Porque isso não é qualidade de vida. O que nós temos que fazer é cuidar da qualidade de vida para as gerações futuras. De que forma? Mantendo o meio ambiente limpo. Fazendo com que as pessoas possam continuar a respirar a pleno pulmão na atmosfera onde vivemos. Então a tecnologia pode ajudar, mas a tecnologia não é tudo. Tudo é o local onde vivemos e esse local nós temos que preservar. Marcelo, o ex-presidente Lula está doente e está sendo atendido por um hospital particular. E muitos dizem que ele deveria estar sendo atendido pelo SUS. O que você acha dessa polêmica? De fato existe uma polêmica. Mas em primeiro lugar é importante dizer que todos nós queremos o bem-estar do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Afinal de contas, ele foi o nosso presidente durante oito anos. Eu discordo das posições do PT e discordo de muitas das posições do ex-presidente Lula. Mas nessa questão de saúde, todos nós temos que estar solidários e desejar a ele um pronto restabelecimento, um sucesso no seu tratamento. Mas essa questão é uma questão que colocou em discussão o Sistema Único de Saúde brasileiro. E as pessoas se perguntam por que o presidente não foi ser atendido pelo SUS. Mas isso não é uma revolta contra o presidente. Isso é uma revolta contra o Sistema Único de Saúde que não atende as pessoas em todo o Brasil. Qualquer cidadão na mesma situação não teria as mesmas condições de atendimento que o presidente Lula está tendo no Hospital Sírio-Libanês. Nós sabemos das filas que existem nos hospitais. Nós sabemos que muitas vezes, retardado o tratamento do câncer, ele se torna muito mais letal. Porque há necessidade de intervenções rápidas, práticas nessa questão, para tentar debelar o quanto antes a doença. Então todas essas manifestações que vêm sendo feitas, são feitas nesse sentido. De uma indignação por parte da população com o sistema de saúde do Brasil. Principalmente nas grandes cidades e nas grandes capitais. No estado do Rio de Janeiro e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, as pessoas, embora tenham hospitais federais, hospitais estaduais e hospitais municipais, não se sentem atendidas. Muito pelo contrário. Tem pessoas que morrem nas filas dos hospitais. Tem pessoas que ficam em macas nos corredores, empilhadas, como se fossem objetos. Ou seja, não existe um atendimento de qualidade para a população. E quando surge um problema como esse, a população se manifesta. Se manifesta muitas vezes de forma incorreta. Mas a necessidade de se manifestar contra o sistema de saúde no Brasil é importante e é fundamental para todos nós. Mas precisamos melhorar a saúde para todos, não apenas para uma parcela da população. Shalom!